Caio na cama, com sono, comecei a sonhar Sem estar do meu lado, estava louco a te amar O amor tá bom como a gente vazia E a mesma alegria Tá por exato o primeiro dia E a mesma alegria Tá por exato o primeiro dia Teus braços me apelhavam As minhas lágrimas Molhavam travesseiro de loucura Você me deixou Hoje eu sinto A sua volta A saudade me mata A saudade me mata Caio na cama, com sono, comecei a sonhar Você do meu lado Não está A sonhar Você do meu lado Não está